Fluminense e Cruzeiro, tamo aqui pra reager a esse jogo Miguel, que que tu acha assim, que que vai acontecer? Cara, eu to muito ansioso pra ver esse jogo, achei que seria reserva o time do Fluminense, mas não é. Não é? E cara, o Cruzeiro vem de uma vitória contra o Santos, tá? Então vai ser um jogo interessante, de se ver. Todo mundo tá vindo do Santos, então, tá ligado? O Marlon ali. Estou confiante pra essa partida. Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente conta muito com o seu apoio, tá? E antes desse react maravilhoso, Miguel? Toma, Linho. Ah, começou, pô, começou a dor. Palpitado, né, Miguel? Que que tu acha assim? Cara, eu acho que vai ser 3x2 Fluminense. Jogão. 3x2? Aquele jogo melhor que o Grêmio e... Não, lá foi 4x4, né, pai? Tá, tem. 4x4 esse jogo aqui. Que isso? Vai superar aquele jogo lá. Não, vai ser 4x4 e lá foi 4x4 também, então... Não, para aí, mas vai ser um jogão. Começa o jogo, Gabriel. Que que eu te falo, o negócio? Tem tudo pra ser um grande jogo, hein? Que isso, meu amigo. Já é um grande jogo, parceiro. O Fluminense Cruzeiro, tá ligado? É que eu morro cedo. Ó o Cruzeiro, ó. Não, de bola. Ah, quem tem... Não tem tudo, Miguel. Você ligou? Acabou de ser ligado. Pegou a visão? Cara, sinto que hoje vai ser um jogo... Daquele... Tá ligado? Truncado. Pô, pegou a visão? Pô, você não fala porra nenhuma que eu não vou pegar a visão. Boa! Bora, Quelo. Bora! Bate, Quelo. Fica vaginha. Ah, mano... Tá impedido. Tá impedido, pô. Mas o ataque foi bom, pô. Foi, pô. Belo passeio. Eita, o André é brabo. Olha, o Fluminense vai vir, né? Olha como ele abriu o jogo, Miguel. Ah, mano... Impedido de novo, pô. Quase fez o L duplo, hein? É, parceiro. Penta a mão, hein? Alô, cruzeirense. É, meu parceiro. Chegou a visão? Então, mas tá avisando. O Diniz, quando bota o Felipe Melo ali, como zagueiro ali na meiuca, é muita apelação. Cara, eu achava que o Felipe Melo já tava no final de carreira. Aham. O cara tá jogando meio pra caraca, mano. Quer que eu te fale uma notícia que você já viu? Não. Renovou. Eu não vi. Como tá falando uma coisa que eu não vi? Renovou. Boa! Bolão! Ah, caralho, mano! Caralho, mano! Travessou um. O Diamancano sabe muito, pô. Ele sabe o que faz. Diamancano trata a bola igual a Chico Métro, traque a Sala Luíza. Não, pô, ele vai lá, hein? Bel, sabe por que o Fluminense não tá jogando tão bem? Ah. Porque nós tá 100 de horário e ganso. Mas quem disse que o Fluminense tá jogando mal? Eu, esculpa, o Fluminense. Porque é maluco. Vários ataques, bola na trave. Fluminense atacando. O cara tá... Fluminense tá jogando mal. É bizarro. Tá jogando mal. Até os 19 minutos do primeiro tempo, a gente tá jogando mal. Eles vão jogar no contra-ataque, né? É porque sempre dá certo. O Vasco fez isso, fez 4 gols. Contra-ataque é a solução pra ganhar do Diniz. Caralho, 4 gols me pegou. Caralho. 30 minutinhos, o que que tá achando desse vereguito aí? Cara, eu tô achando que o Cruzeiro veio só pra se defender, garantir um pontinho. Aham. E o Fluminense tá criando, só que precisa finalizar mais, né, cara? Entendi. E tu? Eu tô achando que o Cruzeiro tá se... Quem de primeiro tempo, Gabriel? É, rapaziada, zero a zero. É incrível o quanto a gente pega jogo que dá zero a zero. Tá ligado? Último aí, você nem postou, mas esse Fluminense vai ganhar ainda. Ó, Fluminense tá bem no jogo, mas o Cruzeiro tá bem no jogo. Então eu acho que tá aberto aí, parceiro. Segundo tempo tá aberto. Você falou nada com nada. O Cruzeiro só tá recuado. Não veio pra jogar futebol. Quer ganhar um pouco. E a marcação não existe. Ah, mas sim. A marca... Isso é covardia. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente conta muito com o seu apoio, tá? E bora pro segundo? Vambora. Ah, vambora. E é assim que eu mais finalizo o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, Gabriel. Já perdi a esperança. Ah, cara. Pô, cadê? É o segundo jogo, não acontece. Ela vai voltar, mano. É a pior quarta-feira da minha vida. Não sai gol? Caralho. Todos os jogos estão sendo 4x0, porque a gente assiste. 0x0. Ah, calor do caralho. Tira não, velho. Ninguém é obrigado a ver essa banha tua. Alá. Que isso? Dá bem que o cara deu mole, mano. O cara tava livrinho do lado e ele chutou. Vamo, André. O cara deu mole, o André salvou, pô. O André ali e o meu mérito. O cara deu mole. O André eu machuco o Fábio nessa, parceiro. Mas o cara sozinho, mano. Por que fazer uma live soltando pipa? Eu solto só o pipa só no meu banheiro. Lá tem uma janela no meu banheiro. Arrasta! O que foda é que o cara nunca pegou numa pipa? Não, o movimento aqui é que a galera acha que eu sou o pipero. Por que? Você fala duas vezes o que acontece? Falta pro Fluminense. Gol do Marcelo de falta. Nem nos seus maiores sonhos. E fazer um bom passo da família. Que essa mãozinha aí? E, E, E. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Deus! Não entendi a bola, a gente viou. Eu não entendi o que aconteceu. Ela fez assim, ó. Passou na tua cara, tu deu um beijo e ela foi pro gol. Eu falei que ia sair? Gol do Marcelo. A bola é de vôlei? A bola que tava furada pra fazer essa curva? A última bola que fazia alguma curva dessa era de Abulani. Caralho, bateu. O Léo é um gênio, hein? Essa batida... Léo, faz mais vezes isso, véi. Nossa senhora. Faz mais vezes isso, véi. Que golaço, mano. É o Tsu Baza? Parceiro, Diniz botou o cara. O cara tem dois minutos em campo e fez gol. Para pra ver que começou o show do meu tricolor. Peraí que eu tô coçando a minha virilha aqui. Vai, Paulo. Vai, Marcos e Braille vai te pegar. Pode nem coçar a virilha mais. Os caras tão a solta. Marcos e Braille. Com esses três pontinhos nós passa o Flamengo e eu acho que a gente tá no dia 4. E nós, não fica em primeiro nunca, não? Moleque, esse Léo Fernandes entrou, já mudou o jogo, filho. Tá jogando muito. Tu não acha não? É, ele bateu uma foto e fez o gol, né, cara? Tá ligado? O cara tá com criatividade pra falar. O cara só bateu uma foto e fez o gol. E essa que é o que é que ele deu pro John Kennedy? Cara, ele bateu no meu jogo. Cruzeiro, pô, Cruzeiro tá boladão, né? Vive perdendo da gente. Aí é foda. Eu queria ver os cinco últimos jogos. A gente ganhou, perdeu, empatou. Vamos. Todos? É porque ele tava na B, né? Agora que a gente voltou a enfrentar. Fluminense é quarto lugar, Bial. Ué, nós não ia ficar em terceiro? Ah, o Bragantino morreu. Do lado o Bragantino brotou. Se ligou, ninguém. A mídia não fala. Não sai gol de falta nem fudendo. Caralho, Miguel. Cala a boca, pô. Porra, quase gol, mano. Achei que foi gol. Eu ia te bater, mano. Aí, papo reto. Não, é de verdade mesmo. Fica quietinho. Mulher, que eu nunca mais falo. Ainda bem que o Fábio tem reflexo. E é porque eu falei zoando. Se eu falo de verdade, era gol dos caras. Fim de jogo, Gabriel. Vitória, Fluminense. Cara, saiu um golzinho que ninguém esperava, né? Uma porrada. Três pontinhos a mais. Léo Fernandes lendo do futebol. Exatamente. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente conta muito com o seu apoio, tá? Tamo junto. Já segue o Futebol. O canal não acaba. Valeu.